Mais um dia aqui em Salvador Vai, e aí galera do channel, como é que é? Vai Salve galera do channel Dois medinho é o doido pra nós, né? Não é não, Lourão Penúltimo dia e nós tá como? Tem um fio de cabelo aqui, eu vou tirar, tá? Vai Dois metrão, hoje dois contão nos espera, hein? E ó a pranchinha nova Tá o strap, ó Nego vai meter em dois conto de onda Sem strap, esse bicho aí é vida louca, viu? Dá um bom review, né? Da prancha hoje Esperando aí Sem pressa E aí, sem pressa, vamos encarar esses dois contão hoje? E o pior Galera, que tá um pouquinho frio, saca? Eu não sei se dá pra ver ali o reflexo, mas o vídeo Meio que tá todo nos pano Meu filho, se não tiver Tão frio a água, a gente entra, né pai? Não dá nem pra dizer Que é questão de 100% não, porque Aquele de água aqui a gente que só vai por lá no cara Tá doido, macho? Eu odeio água gelada, velho Se tem uma coisa que eu mais odeio no mundo é água fria, velho Adoro frio, mas água gelada não é comigo Se tiver gelado, nem espere o tio descendo Mas ontem eu já desci umas bombas É porque tu, incompetente, não filmou, velho Metrão e meio Altas bombas O pai descendo e o filha da puta não filma, velho Só filma os estrelas da história Tá doido, a gente é atitude A gente é suicida, macho Mas a gente também não pode passar mal, né? No frio? Suicide, guys Olha, já botou já o O aparelho de segurança Porque nós não é igual o Lourão, né? O Lourão é vida louca Mas é isso, o Globosa ali já se preparando Vamos nessa Tem muito vento, mas vou tentar barrar o vento Barra vento Galera, a gente tá aqui no farol da barra Numa praia chamada Barra Vento Porto Turístico Filma isso aí, não Salvador nasceu aqui Olha o farol Farolzão Tá rolando umas bombas ali também, hein, Lourão? Neto tá aí, ó Com essa coisa O style, liga aí, Leon Olha essa fronza, hein, porra Tá rolando umas bombas ali, viu? Tá bem, Lourão? Não queria dizer nada, não? Vou te mostrar aqui o outro lado Vou te mostrar um negócio interessante Que eu acho aqui em Salvador Quando a gente estiver lá no avião Aqui ali, onde tem aqueles barras Lá de cima É tipo uma barra Faz assim, ó, terra Faz assim O prédio que a Ivete mora é por aqui O Fabio tinha me dito Não é esse aqui não, macho? Amanhe esse prédio chibato aí, ó Ivete sem galera vivendo umas porra dessa aí O chique que tem pra ali, velho Ah, tá É... O térreo do prédio dela tem entrada pro mar, pra lanche Pra barra Hum... Aqui tem uma direita Eterna Que é a galera do... Do surf... É... De longe, né? Pega lá do canto e vai pra sempre Assim Caramba, mas a ondulação aqui é estranha, né, velho? Vai pra lá, ó E é porque a ondulação tá... Não tá... Aqui não tá recebendo a ondulação que é pra aqui, tá? Então, porra, ela vem dali, ó Se liga ali, ó Ali onde quebrou, ó Daí ela vem E o cara vai embora pra sempre, assim Para nesse canalzão aí, né? Bem bonito, né, velho? Paralzão Olá Tá muito frio! Ah, filaria! Tô sem pressa, velho Tô sem pressa, não consegue entrar E talvez ele esteja pensando que ele tá se afogando E, cara, faz meia hora que ele tenta entrar Não, meia hora não, mais Ele tá tentando entrar e ele não consegue, cara Olha aí, ó Tá na mesa ali Ali, não sofrimento mais Eu já fiz foi apostar com o Leão Que ele não entra É, apostamos aqui cinco pontos Cinco pontos Mas eu, pela perseverança dele, eu tô metendo fé Tô preocupando com o Leão Sem pressa Tô tentando se afogando ali, ó E aí, galera Do jeito que tudo é cagão É cagão, assim Tipo nas calças Se um guarda chegar assim E aí, meu filho, sai Ele já é o primeiro Vai pegar um onde sair Certeza, velho Certeza Bora apostar o de cinco pontos? Bora Não, que eu perco Já sabe que ele é assim, né, cara? Não, não, não Não, 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 não Não, não, não 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 O meu Deus que eu ando grandes, não하� Senhores que você sairia passado Não está errado com o fogo, porque eu não pujo iria estar Eu hoje deixo vivo, só que o tempo gravel Eu gostei, Dina deve ter ainda mais A CIDADE NO BRASIL E aí, Lourão, pesadíssimo! Caralho, meu irmão! A gente tem que vir morar na Bahia! Tá pesado! Essa aqui só não entrou porque tava com frio! E aí, o Bigalzão encarou viu? Gostei viu meu chapa, encarou mesmo valendo! E aí, mas olha! De fora a gente tá... Olha que tá grande, mas quando tá lá dentro mesmo tá... Tão mais difíceis, sabe? Muita corrente, muito vento! Eu não consegui me divertir não! O Fábio ainda deu umas manobras ali! Tu é doido, aí só rolou Fábio! Parava ele na onda ali! Divertida aérea! Vamos lá! Vamos lá, vamos tá difícil! Tudo pra esquerda, tudo pra esquerda! Agora, peraí, peraí! Tem um depoimento especial! Fica aqui por causa do vento! Tá! Primeiro, claro, explica aí o que foi que a gente fez! Vem, agora vamos! Pra tentar mais! Fica aí, explica aí! Eu e o Leon, a gente já custou 5 reais, mas a gente mudou, né? A aposta foi um ovo maltine, eu vou ganhar um ovo maltine grande! Mas a maior aposta era o quê? Era o quê? Se o Sem Pressa não entrasse, eu ia ganhar um milkshake de ovo maltine! Se ele entrasse, ficasse do lado do Dudu, o Leon ia ganhar 5 reais! E eu ia te dar 2,50, macho! Eu ia te dar 2,50, macho! Eu tô com o Leste, tô com a Cordinha aqui! Tinha o Dudu na orla, tinha o Fabio, tinha a galera aqui pra dar o suporte! Caso acontecesse alguma merda! Mas, velho, tentei! Não consegui! Mas eu vi, viu? Foram 6 tentativas! Eu vi, eu vi, eu vi! Não, perseverança! É isso aí! Perseverança! Perseverança! Mas é isso aí, galera! Então fica a dica de conhecer, reconhecer os limites, né? E ver quando é que tá rolando! E hoje não rolou! Mas vai rolar! Vai rolar agora de tarde! A gente vai lá pro Secret, porra! Por favor, Maria! Deixa eu descer as rodas, Maria! Vai rolar, vai rolar! A gente tava... Eu tava falando com o Fabio lá dentro do mar, só fui pra Itacoatear uma vez na vida! E hoje tava muito similar, tava muito parecido o peso, o... a formação... Porque no dia que eu fui lá também, não tava tão regular não, então... Eu comparei com lá e ele confirmou, então é só pra dizer que... Bahia quando bota, bota, viu, menino? Aqui com o Jorge, David e Mingau, a galera que tava no mar com a gente, mas pesadão! A galera botou pra baixo que tava pesadão, isso aí? Caralho demais, irmão! É o quê? Um contão aí, um contão e meio, não era não? Caralho! Os caras, vocês são locais daqui mesmo, né? É! O cara... Local aqui do Barra Vento e... Barra Vento mostrando o senhor de sua potência! E hoje, mais uma vez, o Fabio ganhou a bateria! Tô pronto já com ele! Vou chamar ele do Meará! E do Ego me escovou já dez vezes! Em casa é outra história, né? É! Em casa é outra história! Depois a gente vai pra um lugar neutro, né? E o baianês, o baianês! A galera nem se atendei duas horas aqui na Bahia já tá falando baianês! Oi, tem agente! Tá dois dias aqui, já tá todo mundo pegando o sotaque de vocês! Já falei pra eles aí! O jeito de não pegar o sotaque dos baianos é falar macho! E lá a gente fala muito macho! Ei macho! A gente colocar macho antes da frase dá certo! Por exemplo, por exemplo! Macho! Cadê o lingão, macho? Cadê o lingão, macho? Cadê o lingão, macho? A gente já tá pensando em comprar terreno aqui já! É, agora é uma mulher já né Dudu? É, porque a gente veio a trabalho ali só pra gravar um negócio com o padre! Caralho, Flávio! Vai conversar aqui! 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 Ei o Club Boss! Eu não queria te dizer nada não! Mas se tu competir a Master aqui não tem pra ninguém não viu! Porra! A minha faixa é das competições! Não! Não se afaste não! Vai ganhar esse dinheiro fácil! Porque Master aí não tem pra ninguém não viu Fabão! É que na verdade não é isso não que eu tô animado! Caralho! Caralho! Normal aéreo! Vestida aéreo! Aéreo! O normal aéreo passou! Passou um pouco a perna! Me deu medo da coluna! Quando eu vi que eu tava passado assim! Quando eu senti as pernas esticando eu falei! Cara é melhor manter o surf né! Do que... Mas ei! Monstro viu! Valeu! Não vou dizer nada não! Monstro! Obrigadão! Atitude viu negado! Gostei viu! Gostei! Gostei! Tome aqui sua chave que a gente guardou! Pera aí! Chave! Valeu! Pronto! Eu acho que a gente vai lá pro secret no finalzinho da tarde aí agora viu! Se quiserem aparecer por lá! Pra gente finalizar! Ganhei uma aposta com a Clara! E eu fiz uma aposta ali com a Clara! Eu apostei que não sei pra senão eu ia entrar! Deixei de ganhar 5 contas! Toda vez não houve maltinho pra ela! Muito cheio! Muito cheio! Que eu paguei! Agora... Tem um recado assim pra galera! É bom respeitar os limites né! Era isso que a gente tava falando ali! É bom respeitar os limites porque... Quando você entra muito assustado! Toma uma vaca! Isso! Você já não controla muito! Exatamente! Já não oxigena muito bem o corpo! Né! Vem a adrenalina! Toma conta de você todo! E pode até acontecer algo... Algo ruim! Check it easy! Check down! E... Pra outra! Bora! Não! A gente tem que voltar! Porque essa escovada que cedeu em Dudu Freitas aí! Ele tá ali indignado viu! Não foi não! Não foi não! Foi... Não foi golpe de sorte! Foi uma escolha... Escolha de onda! Me respeita mesmo! Minhas quatro décadas! Não respeita mesmo! Minha careca! Né! Cara! Mas é isso aí! Vamos nessa agora bater um rango! E depois... Vamos lá pro ciclo de finalzinho de tarde! Se despedir da galera! É por conta da Clara? É! Hoje é por conta da Clara! Ei! Galera! Queria dizer não! Queria dizer não! Mas a gente vai começar a fazer os tutorial de cozinha! Porque essa menina aqui quebra! Diz aí! A canja que ela fez ontem deu um app em todo mundo! Todo mundo tava mal! Cansado! Quebrado! Canjinha da... Da Carinha! Clara! Se nada der certo na vida da gente! Clara! Eu monto um restaurante com você! Eu entro de sócio aí viu! Vou entrar de sócio também! Olha aí! Já temos sócio pra fazer! Clara no Mundo! Bahia! Ó! Ó! Clara no Mundo! Uma filial! É! Um lá na Fortaleza e uma filial aqui! Dominamos no Nordeste! Pronto! É isso aí! Groove no Mundo! Simbora né gato! N condosco! Rezinhado né gato! vite no Mundo! Buno de Norte! Nazão Palau!